Você vai conhecer comigo agora um bairro esquecido. Os moradores que vivem no meio de buraco enfrentam lama, esgoto e dificuldade que não acaba mais. Eu fui até lá, veio de perto. Roda aí! O amigo de casa deve estar pensando o seguinte, poxa vida, meio da semana, o Gustavo nessa vida boa, sentado, pescando, não tem trabalho para fazer não. Olha meu amigo, bem que eu queria nesse momento estar numa pescaria, mas na verdade nós estamos aqui no Vale do Ipê. O Vale do Ipê abre mais a imagem para a gente. Aí André, é um bairro de Belfor Roxo, pode parecer que não, mas no papel, na prefeitura ele consta como um bairro, só que está nessas condições, completamente esquecido, completamente abandonado pelas autoridades. E quem vê essa poça d'água aqui, pode até confundir com o rio. Eu reuni muita gente hoje para botar a boca no trombone. O pessoal chegou aqui com cartaz, com muita coisa, porque pelo menos nesse bairro já são mais de 60 anos de descaso. E reclamação é o que não falta. Você, amigo do Balanço Geral, junto comigo, aqui no Vale do Ipê, vai ter noção do que é a palavra esquecimento a partir de agora, na minha reportagem especial do Balanço Geral. Vem com a gente! Asfalto aqui no Vale do Ipê nunca existiu. Pelo que a gente pode ver, muita lama, sujeira e o pior, essa água, mostra ali André, toda essa água acumulada, não é água limpa, não é água da chuva dos últimos dias. Isso é esgoto puro. O mau cheiro aqui é terrível e há muito tempo quem mora por aqui vem pedindo uma satisfação até, uma providência das autoridades e nada disso acontece. Tem gente que mora daquele lado, pode vir pra cá. Gente que mora mais pra cima no bairro, pode chegar pra cá. E também os amigos que moram desse lado. E olha só quanta gente reunida aqui pra reclamar. E reclamação é exatamente o que não falta. Deixa eu falar com o pessoal aqui, ó, todo mundo com cartaz. Cadê o bairro novo que foi prometido? Cadê o prefeito? Olha aí, olha aqui, olha aqui. Um amigo tá mostrando aqui o carnezinho do IPTU. O asfalto não chega, mas o carnê... IPTU chega. Rapidinho. Estamos abandonados. E o que acontece se não pagar? Olha aí, bota a gente na de frente e a SPC será. Quantas vezes o atual prefeito, secretário, passaram por aqui pra pelo menos avaliar o problema de vocês? Eles só passam aqui, ou seja, só passaram aqui na época que inauguraram duas ruas num total de 40 que tava liberado pelo governo do estado. Pra asfaltar 40 ruas, só passaram por aqui pra inaugurar duas ruas. Ou seja, só passaram aqui pra fazer oba-oba com a nossa casa. Bom, não foi, gente? Lembrando que o ano que vem é ano de eleição. Então pode contar que alguém vai aparecer pra dar o velho tapinha nas costas. Mas, André, deixa eu pedir aqui um pouquinho de licença pro pessoal. Pessoal, olha, por um bel forrocho melhor. O garotão aqui tem que tomar cuidado, hein? E olha o estado dessa rua, meu amigo. Dá uma olhada, André. Olha, e o lugar aqui é perigoso. Porque a terra acaba ficando mais fofa. Olha aqui, ó. E as pessoas atravessam por aqui. Aqui a gente tem que tomar cuidado, justamente pra não afundar. E o cheiro é insuportável. Pra você ter uma ideia do perigo que eu tô falando, você tem resto de entulho, pedregulho, chogado pra todo lado. Olha o tamanho desse. E a dona Júlia, que é moradora aqui do bairro, acabou se machucando, né? Dona Júlia, a senhora levou um tombo feio. Um tombo. Aí eu vinha da igreja, quando eu desci ali do ônibus, eu vinha caminhando. Aí, caí ali, me machuquei toda, me machuquei minha boca. A boca me ficou toda machucada. Olha o olho da dona Júlia. A senhora bateu na pedra. Bati na pedra. Foi isso aqui tudo. Eu fui pro UPA hoje, ó. Não dormi a noite toda. Fui pro UPA, cheguei lá pra mim e foi demedicada. E comprei o remédio. O remédio que eu não tava nem em condições de comprar, que são 150 reais o remédio. Comprei esse mesmo que eu precisava, né? E a todo momento, muito obrigado, viu, dona Júlia, pela entrevista. Coitadinha, ela tá bem machucada mesmo. E a todo momento vai chegando mais gente que já não aguenta mais essa situação. Eu vi você aqui num sufoco danado pra poder passar. Se não ir de primeira acelerando, não dá pra passar, não. Isso daqui já tá muito tempo. Daqui a pouco vai fundir teu motor, porque o que saiu de fumaça não é brincadeira. Mas é muito. Toda vez que eu venho aqui é assim. Eu recebi dos moradores aqui essa planilha. Pode ver, ó. Vale do IP, bairro novo. Que de novo não tem nada. E nessa planilha constam, pelo menos, mais de 50 ruas. Dessas 50, os moradores disseram Gustavo, apenas duas são asfaltadas. Duas. Esse morador aqui disse que tem que procurar meios alternativos pra pelo menos driblar o problema. Só chega a comprar pó de asfalto pra jogar na rua. Compramos um caminhão de 16 metros de asfalto e botamos na rua 13 de dezembro pra poder tampar os buracos pra gente poder passar. Não há condições de passar ninguém lá também. Agora deixa eu perguntar aqui pra senhora. A última vez que alguém da prefeitura apareceu por aqui pra solucionar o problema faz quanto tempo, mais ou menos? Desde o ano passado. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Não falaram nada e nem fizeram mais nada. Só disse que a obra ia acabar. Porque não tinha mais condições de fazer. A obra ia acabar, mas não deram prazo pros moradores. E parece que tá longe de chegar ao fim. Deixa eu atravessar pra cá pra encontrar com eles dois ali. Conversar com ela. Ela tá... Ela tá... E olha só o malabarismo que um amigo tem que fazer aqui pra trazer a cadeira de roda. Esse aqui é o bairro da senhora onde a senhora mora. Tá ruim? Tá com muita lama. Muita lama. Quando eu já doeste, eu fiz um carrinho. Batei no carro dele, amassou todo. Nem o carro vai pra me levar. Se for sopor, não tem agora. Pra ajudar a senhora quando precisa, é difícil. Precisa, é. Tem que ir de olho. Que judiação. Esse é o respeito que uns e outros falam que tem. Foi a senhora, né? Deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus, ela tem que passar pro outro lado. Como é que faz pra passar pro outro lado, amigo? Por aí mesmo. Por aí mesmo. É? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu chamar o pessoal aqui, ó. Vocês três. Vamos lá? Então vamos todo mundo junto aqui. Eu vou segurar aqui por um lado e a gente vai atravessar com ela pro outro. Vamos lá? Um, dois e... Já. Vamos lá. O bom é que ela tá aí, né? Olha aqui. Olha o sacrifício que é com todo cuidado, pelo amor de Deus, hein, gente? Eles colocaram aqui um pouco de papelão, um pedaço de tapume pra poder atravessar principalmente o cadeirante. Nós estamos em cinco pra ajudar. Será que aqui já pode colocá-la? Já? Isso. Pode soltar. É brincadeira, né? Isso aqui é a falta de respeito, né? A sua mãe tava contando ali pra gente que quando ela precisa de um socorro imediato, fica doente, precisa ir pro hospital, é um sacrifício pra tirar. Com certeza. Com certeza. Desde os... Há 49 anos que nós moramos aqui, todos os prefeitos prometeram a ela, ela tá numa cadeira, ficou envelheceu e não viu asfalto. Só promessa, prometeram a ela. Ela ficou doente na cadeira de roda, fica passando mal pra ir pro metro, não tem condições. Meu irmão não tem carro, tem que pedir carro do outro prestado, não tem condições de entrar, nem bicicleta não passa. Tá aqui, por 90 anos desse jeito, essa condição. Não temos condições, estamos cansados já. Não temos condições. Quando chegamos aqui a nossa equipe do Balanço, durante o período da tarde, já escureceu, fica ainda mais perigoso pra quem precisa transitar por aqui. Dá uma olhada aqui, André. Cura a lama, cura a lama. Olha o chinelo do amigo. Né? Desse jeito. E o pior, não tem água. Nesse momento, falta água aqui na região. E aí eu queria fazer algumas perguntas pro senhor Denis Dautman, que é o prefeito daqui de Belporrojo, e o senhor governador Luiz Fernando Pezão. Em mais de 50 anos de existência do bairro, será que vocês não arrumaram nenhum tempinho pra colocar um asfalto e dar dignidade pros moradores daqui que pagam seus impostos em dia? Outra pergunta, é esse o futuro que vocês querem pra tantas crianças, jovens que moram por aqui sendo ignorados, sendo esquecidos pelas autoridades? Olha aqui, que o que essa menininha aqui tem em mãos, meu futuro depende disso, meu futuro depende disso? Vem cá, sirva de exemplo pra vocês. Sirva de exemplo que as próximas gerações, as que estão ainda morando por aqui, merecem atenção. são... 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 Obrigado.